Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, hoje eu passei por aqui para mostrar para vocês como é que eu vou fazer uma alporquia aqui do meu pé de abacate. Vocês veem que meu pé de abacate, ó, eu enxertei ele. Isso aqui é uma muda através de enxerto, por isso que ele é pequenininho, ó. A gente está colhendo já alguns abacates e agora eu vou fazer uma alporquia de um galho para levar lá para a horta para poder ele dar bem pequenininho também, ó. Já fiz uma aqui, já está enraizando, ó. Essa aqui eu vou fazer 30 dias e eu escolhi esse galho aqui, ó, para fazer outra muda para estar levando lá para o terreno, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço aqui passo a passo. Eu escolhi esse galho, tá? Vou lá preparar a terra e volto mostrando para vocês como que eu vou fazer aqui. Aqui, pessoal, ó, peguei um potinho velho, peguei um pouco da terra ali do canteiro mesmo. A terra está bem molhadinha. Isso aqui é batata doce. Essa batata doce aqui é aquela cor de cenoura. A gente pode usar qualquer uma que vocês queiram. Eu estou ralando ela aqui e vou misturar na terra ali. Ah, Ju, para ver se está misturando batata doce. Pode fazer com a terra pura, gente, mas a batata doce ela é ótima para ajudar a enraizar, tá? Já tem um hormônio que ajuda a enraizar rapidinho as mudas, tá? Pode ser qualquer batata. Aqui eu utilizei essa porque eu tinha essa aqui em casa. Eu vou pegar assim, ó. Você mistura na terra para a gente fazer a nossa alporquia de abacate. Esse modo aqui que eu estou ensinando vocês, vocês podem fazer qualquer tipo de frutífera. Olha o porquê para essa caixinha. Um pedacinho aqui. Essa batata doce, além dela ter um hormônio que é de enraizar, ela vai deixar a terra bem unta, tá? É só porque a gente vai ficar pronta com 40 dias. Depois você vai pegar um saquinho ou um copo descartável. Eu preferi pegar esse saquinho para a gente botar a nossa terrinha aqui. Mostrando para vocês como prepara aqui a terra. Depois eu vou ensinar para vocês lá como que vai cortar e amarrar. Com 40 dias, de 30 a 40. E eu prefiro tirar a minha com 40 dias. Com 30 dias ela já tem raiz, já. Mas aí eu gosto de deixar ela mais um pouquinho. Tá bom, esse tanto de terra. Aí eu vou pegar, gente, ó. Vou apertar bem, tá? Tirar o ar. Eu vou apertar bem a sua terrinha. Deixa eu ter que ir arrumando. Não pode deixar, não, porque senão fica frouxa a terra. Ó. Deixa eu apertar bem. Aí a gamora que está latindo, vocês estão vendo aí. Não tem como não fazer barulho, né? Gravando em casa tem barulho. A gente pega, ó. Aí amarra. Essa terrinha fica bem apertadinha. Agora eu vou ensinar para vocês lá como que a gente vai cortar e como que a gente vai colocar isso aqui. Pessoal, ó. O galho que eu escolhi foi esse. Aqui a gente vai fazer um corte. Eu vou fazer bem aqui, ó. Você tem que fazer um corte com bastante cuidado para poder não estragar, tá? E nem cortar muito a parte de dentro do pezinho de abacate. A gente só vai cortar com assim, ó. Cortei em cima. Vou cortar aqui também, ó. Tá vendo? Tem que cortar bem de leve. Pega uma faquinha moladinha. Vem cortando de leve. Depois a gente faz um cortinho assim, ó. Bem de levinho. Para poder tirar a casca. Tá vendo? Aí vai fazendo assim, ó. Porque é daqui que vai sair a raiz. Tá vendo? Depois que você corta, é só você ir puxando assim, ó. Para levar até Um certinho. Fica um pedacinho engarrado aí. Eu não estou enxergando a raiz. Ó. Tá vendo, ó. Ela salta certinho, ó. Eu mostro que vem de pertinho. O que não pode cortar é essa madeirinha. Tá vendo? Ela tem que ficar assim sem nenhum corte. Porque é daqui que vai sair a nossa raiz. Aí está o saquinho aqui, ó. Agora a gente vem aqui, ó. Mais um corte. Aqui naquele saquinho, ó. Vou pegar e vamos botar aqui, ó. Tá vendo? Temos que enrolar bem, ó. Deixar a madeirinha bem dentro da terra. Envolvida na terra. Ó. Para todo. Não pode deixar nenhum pedacinho de fora. E botar bem dentro da terra mesmo, ó. Ó. Tá vendo? E agora amarrar. Como eu estou sozinha aqui e a Sarah filmando e eu preciso da ajuda dela aqui eu vou amarrar e volto mostrando pra vocês. Olha, pessoal. Marrei com essa tirinha aqui com essa sacolinha. É porque eu tinha... Era essa que eu tinha. Olha como ficou. Bem amarradinho. O importante é ficar assim bem amarradinho, tá, gente? Aqui a terra está bem úmida porque a gente botou a batata que tem líquido e a terra está meio molhada. Então não necessita ficar molhando. Agora a gente vai deixar 40 dias aqui. Daqui 30 dias você já vai começar a ver as raízes assim, ó, descendo. Aí depois eu só venho aqui embaixo, tá vendo, ó? Corto aqui e levo pra outro lado. Já vai estar enraizado. Aí daqui nove meses esse pezinho aqui já vai estar dando fruto igual o daqui. Entendeu? É muito fácil fazer sal porque você pode estar fazendo tanto no abacateiro como no pé de manga, de limão, de laranja. Você pode fazer em qualquer frutífera se você fazer desse jeitinho, ó. Tem que ficar, gente, bem amarradinho, ó. Tá vendo? Que eu amarrei bem. Aqui a terra vai ficar bem encostada ali naquele corte que a gente deu da casca e vai começar surgindo as raízes. E se vocês gostaram desse vídeo de alporquia, de abacate, não esqueça de deixar o seu like aí e compartilhar os nossos vídeos. Papai do céu venha abençoar você poderosamente aí em nome de Jesus. Um ótimo domingo pra vocês e um beijão. Tchau! 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 Tchau!